Olá querido povo de Deus, você que me acompanha pelas redes sociais Eu estou aqui em volta de todo esse povo para o início das festividades, do jubileu aqui em Roma Você acompanhou pelas redes sociais, de modo particular pelo Youtube Eu estava em Jerusalém, agora nós estamos, agora é dia 31 de maio Nós estamos aqui na porta de Santa Maria Maggiore Que é a Basílica de Nossa Senhora, que remonta a 431 no concílio de Éfeso A presidência será pelo cardeal Hilco e nós, mais de 800 sacerdotes, 50 bispos e cardeais E 117 países do mundo inteiro representados aqui para essa celebração Então eu gostaria de dizer que muitas graças nesse jubileu, graças de ouro para você E daqui, da igreja, mande seus pedidos de oração que eu levo no altar agora de Nossa Senhora E que Nossa Senhora Mãe de Deus abençoe você, sua família, envolva no seu manto e lhe dê muita saúde e paz Nas santas chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo, aqui, direto de Roma, próximo do Vaticano Na Basílica de Santa Maria Maggiore, Deus nos abençoe Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém! Brasileiros! Amém!